Seguindo a linha de que conferências proféticas são oportunidades de termos amigos, pessoas que a gente admira, se inspira Esta manhã também para mim é muito especial, porque eu me lembro, pelo que eu me recordo, de começar a traduzir Este ministro que vai nos abençoar nesta manhã, na bola de neve da rua Turiaçu em São Paulo E a pastora Mila não estava nem grávida da Isabela, que vai fazer 17 anos este ano Me lembro de ligar, aí ele dá a notícia, poxa a Mila está grávida pela primeira vez, ele pegar a Isabelinha, bebezinha no colo A gente tem uma história junto, você já o conhece, mas eu quero que você o conheça também Solta um vídeo para mim aqui Kevin Liu é casado com Karen e tem 4 filhos É presidente do Kevin Liu Ministries e do K-Ministries Dedicado a ensinar líderes de igrejas evangélicas ao redor do mundo A conquistar e manter as chaves para os corações dos fiéis Com mais de 30 anos de experiência, Kevin tem sido reconhecido como um profeta no corpo de Cristo Seu dom profético foi descoberto enquanto compartilhava o Evangelho com os perdidos e liderava reuniões de células semanais As reuniões conduzidas por Kevin são caracterizadas por uma presença extraordinária do Espírito Santo Provocando um despertar ministerial tanto nos líderes quanto nos obreiros Semelhantes ao que ele mesmo experimentou Once again, we welcome you, Prophet Kevin Liu, come over here Tradução do nosso amado Pastor Fabinho É bom estar com vocês nesta manhã E eu tenho a sensação que esse vai ser um dos dias em que vocês vão se lembrar por muito e muito tempo E eu quero que hoje vocês abram um espaço dentro do coração de vocês Tudo em Deus Tem estações Todo mundo repita comigo, estações E as estações tem um início, um meio e um fim E então começa uma nova estação E hoje Deus está querendo que vocês saibam Que Ele está começando uma estação fresca, nova Em 1 Timothy 1, versículo 17 It says, now to the king eternal Immortal Invisible To God who is alone wise Be honor and glory forever and ever and ever and ever You say, well I'm only 17 years old You're still a small piece in God's big picture Mas ainda é uma pecinha na grande cena que Deus está montando Ele é imortal Ele é imortal Ele é eterno Ele é eterno Ele é todo poderoso E você tem que tomar uma decisão, eu quero ser parte do que Deus está fazendo na terra Come on, with a voice of great passion You say, I want to be what God is doing in the earth Então com uma voz bem apaixonada e intensa Você vai dizer assim, ó Eu quero fazer parte Eu quero fazer parte Do que Deus está fazendo na terra Do que Deus está fazendo na terra Mais uma vez Eu quero fazer parte Eu quero fazer parte Do que Deus está fazendo Do que Deus está fazendo Nesta terra Now the same eyes that called Moses are watching you today Sorry Go ahead Just adjusting my head Do you feel, is it mine got too much trouble in it? Too much trouble in it? I don't know Do it again The same eyes that were watching Moses go up the mountain are watching you today The same eyes that called David in his father's backyard are watching you today Os mesmos olhos que viram David ali atrás das ovelhas malhadas estão vendo você hoje The same eyes that saw Peter and his brother go to Jesus are watching you today Os mesmos olhos que viram Pedro vira Jesus estão vendo você hoje God is always looking for our responses E Deus está sempre esperando as nossas respostas Here's what our response must be E aqui devia ser a nossa resposta, ó Dessa forma God take my life And shape me in the way you want to shape me E me agita do modo como você quer que eu seja agitado, abalado God shape my life Deus abala minha vida To fit your greater purposes Para que eu me encaixe no teu grande propósito Now listen There's always something happening around our lives, our world Há sempre algo acontecendo ao nosso redor, ao redor do nosso mundo And this has got to be your declaration E essa tem que ser a sua declaração No matter what has happened Independente do que esteja acontecendo Put your prophetic finger up Coloca o teu dedo profético nisso, Pai And with a loud, bold voice Você, levanta o seu dedo profético aí com uma voz alta, diga assim, ó Like thunder Como o trovão, tá I want you to say this Diga isso, ó And the kingdom continues E o reino continua avançando Mais uma vez E o reino continua avançando Mais uma vez, mais, mais E o reino continua avançando Come on, tell your pastor That the kingdom continues E o reino continua avançando So when you say that You pull the voice And the involvement of the king in your life Let me say something to you You're not living in the world that God made You're not living in the world that God made The world that God made is in Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2 And every time God made something He said, it is good It is good But in Genesis chapter 3 Satan entered the garden And he corrupted God's plan So we're not living in the world that God made That was in Genesis 1 and 2 We're living in the curse of what God made But what is God going to do? God is going to remake everything in His image He's going to remake everything in His image Now watch When God made everything He said, good, 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 good There were no thorns in the earth when God made the earth When the curse came, thorns came All over Curitiba You can find thorns and thistles everywhere That's a sign we're operating and living inside of a curse Jesus was crucified at Golgotha or the place of the skull And He had a crown of thorns on His head And He had a crown of thorns on His head Why? He was removing the curse from the earth But we have to stay in Christ to avoid the curse We've got to stay inside of Jesus We can't go outside of Jesus Unless we get the curse Listen very carefully I'm talking about you So God said, I'm going to remake the earth again And we're going to focus on three things this morning The morning, Satan corrupted God's son and God's daughter So he's got to remake sons and daughters He's got to remake sons and daughters Because they got corrupted Are you ready? For God so loved the world that He did what? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o que? He sowed or He gave a son Ele semeou, Ele nos deu um filho He planted a son Ele plantou um filho To have a harvest of sons and daughters Para ter uma colheita de filhos e filhas So God has to remake sons and daughters Então Deus tem que refazer filhos e filhas Everybody say, the product determines the process Todo mundo diga comigo O produto determina o processo Mais uma vez Mais uma vez mais alto Ok, here's what that means I can only get a son and a daughter from a family Eu só posso ter um filho e uma filha de uma família Eu não posso ter um filho e uma filha de uma instituição Eu não posso ter um filho e uma filha de um orfanato Só de uma família Então o que Deus está fazendo? Ele está refazendo famílias A família é o plano A de Deus Come on, somebody say, God, remake me as a son Remake me as a daughter Alguém grita comigo bem alto e fala assim Deus Deus Me refaz como filho Me refaz como filho Aí as mulheres me refaz como filha Me refaz como filha The second thing we emphasize is church A segunda coisa que nós vamos enfatizar é a igreja The church is really a family of families E a igreja é uma família de famílias A church of the family of families A igreja é uma família de famílias E so whatever the condition was Of the family you came out of When you came to the church Então seja qual for a condição da família Como você saiu quando você veio para a igreja You bring all those issues All that damage All that confusion to the church Você traz todas essas confusões Esses problemas Essas questões para dentro da igreja Or you bring all that health And all that healing And all that wisdom to the church Ou você traz toda aquela saúde Toda aquela cura Toda aquela prosperidade Para a igreja Então em primeiro lugar Deus está refazendo a terra Através de filhos e filhas Através de famílias pessoais Através da igreja local E a última é As igrejas se tornam tribos Tribos têm um DNA E as tribos têm um DNA Elas não são todas a mesma They have a different attitude A different focus A different assignment Ela tem uma diferente atitude Um foco diferente Uma missão diferente E so bola Você não são só uma igreja Então bola Você não são Só uma igreja Você é uma tribo Eu disse bola Você não são só uma igreja Eu disse bola Você não são só uma igreja Você é uma tribo Você é uma tribo Você é uma tribo E Deus está dizendo Eu estou prestes a liberar Um novo poder Sobre a tribo do bola se prepare para algo fresco e novo para vir sobre você e deixa eu te falar como isso funciona sempre que Deus começa a transformar coisas e mudar coisas tudo começa a ser moldado e mudado pastor disse, eu tenho que estar em duas localidades e o pastor falou, eu tenho que estar em duas localizações todos os domingos então eu tenho que ir aqui, ir lá isso significa que eu não vou poder estar aqui mas adivinha uma coisa algo dos céus virá sobre esse local há um novo chamado e há um novo poder que está prestes a vir sobre você eu acho que você não me ouviu, querido quando uma missão muda, todas as missões mudam conjuntamente se prepare para um upgrade se prepare para mais poder uma das coisas que eu amo absolutamente são todos esses jovens e adolescentes servindo no ministério deixa eu te dar um background bíblico de tudo isso sabe quantos anos tinha João o apóstolo quando Deus o chamou? quando Jesus chamou João o apóstolo ele tinha 17 anos de idade 17 anos de idade Deus vai te usar com 11, com 12, com 13 Deus vai te usar com 11, com 12, com 13 agora há um nome sobre você há um chamado sobre você Deus já vê coisas em 10 anos, em 15 anos que já estão trabalhando em você Deus chamou Davi para ser o rei quando ele tinha 14 então por 16 anos ele ficou trabalhando nele e eu quero que você preste atenção nessa próxima declaração sempre que Deus chama algo ele faz um trabalho equivalente àquilo que ele nomeou Deus vai trabalhar em você de forma equalitária ao chamado que há dentro de você eu quero que você escute isso Deus está fazendo um trabalho equivalente ao chamado que há dentro de você porque você é um apóstolo ele vai fazer o trabalho de um apóstolo ele te chama de profeta ele vai fazer o trabalho de um profeta dentro de você quando ele te moldou para ser um líder de uma rede ministerial ele está fazendo o trabalho dentro de você para assumir essa posição e Deus está dizendo eu quero que vocês tenham consciência que eu estou moldando e fazendo um trabalho dentro de vocês eu acho que vocês entendem o que eu estou dizendo eu acho que vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo the creator is still creating o criador continua criando o criador continua criando ele continuará operando a obra para que você chegue no seu chamado hey God can make anything out of clay Deus pode fazer qualquer coisa a partir do pó He can make anything out of clay Ele pode fazer tudo a partir do pó so when I was in my room last night I saw the hand of God the spirit of God not just coming on this bola but anything that has the name bola here's what I felt the Lord saying I'm coming to recreate again I'm coming to recreate again I'm coming to recreate again the creator is still creating the creator is still creating one of the things that God has to give you is power you got to have power the kingdom of God operates by power you can't change Brazil without power you can't change this church without power you can't change your church without power your family without power so God has to give you new power somebody say God I need a new power God I need a new power experience what God is about to make doesn't exist right now it doesn't exist right now He's in the process of making it the next thing is authority 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 comes out of your identity the identity of how I see God sees me that's where authority comes from authority comes from identity so you know what God does you start having identity visitations então você começa a ter visitações da sua identidade há um antes de uma visitação de Deus e um depois de uma visitação de Deus todos vocês são qualificados todos vocês são qualificados todos vocês são qualificados Ele é aquele que molda e você é o barro say God shape this vessel through your end result shape your vessel to what you want it to be I'm seeing the testimonies in 15 years young men young women young women pastor Filippo will be with a hand on her shoulder pastor Filippo vai estar com a mão no seu ombro and they'll say when I was 13 years old I started serving over here and I began to have this experience and that experience I began this visitation and this visitation I began to have this power encounter and this power encounter and now at 30 years old they're ready for the position they're ready for that place listen to me very carefully God has taken all of you in a developmental process I want to tell you a story when I was maybe about 3 years old and the Lord about 24 years old I knew I was going to become a public speaker I didn't know I was going to be a prophet but I knew I was going to speak so I think I had been saved maybe 8 or 9 years and had a supernatural visitation where a silver tongue came out of heaven it was like a mouth that was silver and the tongue was silver came out of this mouth and the Lord said son here is your tongue you want to speak for me here is your tongue I said no thank you I said I don't want the silver I want the gold I want the gold he said gold takes longer he said gold takes longer but gold is character silver is just redemption and this tongue went back up into heaven and the Lord said son you have chosen well so it took longer to get started but I'm 75 years old and my tongue is still working my life is still working wait for the gold said the Lord wait for the gold let God shape your character and you never will be anointed when you're not living in a team when you're on a team something has to die in you you can't live it's like a team is like marriage you don't always get your way but you have to die to the circumstances and God picks the team he puts you on so that he can shape you for the end result he has for you I don't think you heard what I said as I look to all these worship leaders right here you think this is an accident well he gets on my last nerve what about all the people that are doing the sound and the engineering she gets on my last nerve I'm leaving I'm leaving but if you go God has to start all over again you know what you find when you go to the next place it'll be the same devil different face it'll be the same devil different face you can't leave the work of God and God is actively creating right now Ephesians chapter 1 verse 16 reading down to verse 23 now listen to me very carefully we left off on family tribes and church families I would highly encourage you for the next several years read this prayer once a week if you can this is a apostolic prayer this is a scriptural prayer if you pray this prayer it's the will of God if you pray this prayer it's the will of God but God is going to use this prayer Ephesians chapter 1 verse 16 to 23 to shape your life Ephesians 1 do 16 ao 23 para moldar a sua vida ok não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vidouro pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja o qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas olha os versículos 18 e 19 novamente iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder número 1 Deus vai te dar esperança do seu chamado ou da sua missão ninguém foi chamado só para ficar sentado em uma cadeira ninguém foi chamado para ser audiência pastor pastor eu tive uma revelação na noite passada Deus me chamou para ficar aqui no meio da multidão só vou escutar culto no he hasn't não não chamou não isso não é uma revelação e Deus está dizendo eu estou prestes a liberar uma nova esperança de chamada e visitações dele vai ter uma esperança de chamado nesse lugar em visitações e no versículo 19 diz assim que você terá uma experiência da grandeza do seu poder e se você não tem poder você não tem uma missão Deus está prestes a liberar poder Deus vai liberar poder agora você tem que dizer Senhor eu desejo poder eu clamo pelo poder dos céus eu quero fast eu quero prestar eu quero rewatch Deus quer te dar poder para mudar o seu mundo eu quero jejuar eu quero orar eu quero me reclitar para que Deus me dê poder para eu mudar o meu mundo e esse poder será específico para você como Deus te fez o para que que ele te fez todos vocês estão prestes a ter novo poder nessa estação lá atrás ontem quando eu estava falando com o pastor Felipe e ele recebeu a missão de ir para São Paulo estar aqui todo domingo e ele falou minha esposa já sabia meu esposa Deus mostrou para minha esposa antes ela é parte da equipe isso quer dizer que Deus pode mostrar para a esposa dele antes e você é a noiva de Cristo ele pode te mostrar as coisas antes você está andando juntos agora me escute essa igreja não será reconhecível nos próximos cinco anos se você receber a esperança do teu chamado não vai ser fácil de te reconhecer daqui uns anos se você tiver um novo poder de experiência o propósito do poder é a ressurreição o que você pode ressuscitar eu estava falando com o pastor Felipe sobre a história dele dos últimos oito ou nove anos ele teve uma missão em Brasília ele fez toda uma reconstrução naquela igreja lá desde o prédio físico a todas as outras coisas que não estavam ordenadas did he have a lot of other people that he was dealing with diversas outras pessoas com as quais ele lidava being in the mother church for all those years estando na igreja mãe por tantos anos that didn't catch God by surprise he was doing something in him he didn't know this day was going to come but God said I'm getting you ready I'm getting you ready I'm getting you ready I hear that same word over you I'm getting you ready 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 now listen to me your deliverance is connected to somebody your development is connected to somebody Jeremiah chapter 29 verse 11 down to verse 14 it's a very familiar portion of scripture it talks about when Israel was in captivity and it said God said I have a plan for you they're not in their land they're not in where they're supposed to be and God said I have a plan for you many of you in this building many of you hearing my voice you're in a form of captivity you're not doing what you were born to do you're not operating the way you were born to operate you're not aware of the thing and the place that God assigned for you to do if you're not who you're supposed to be you're captive if you're not fighting that means you've been captive now the reason I chose this particular language is because I see the Spirit of God looking at this meaning today and he's prophesying these things right here so many things what are we going to do where are we going to go how is this going to work and here's what I feel there's a plan there's an awakening things I didn't know about things I didn't see it's falling on me right now Jeremiah chapter 29 verse 11 and 14 Jeremiah 29 verses 11 to 14 Jeremiah 29 verses 11 to 14 Jeremiah 29 verses 11 to 14 I am that I know the thoughts that I have to respect you says the Lord thoughts of peace and not of evil to give you the end that you desire so you will invoke and you will pray to me and I will hear you look and you will and you will and you will of your heart serei achado de vós diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte congregar-vos eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei diz o Senhor e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio this is a creative language it's the same kind of creative language that was in Genesis I'm going to take you where you don't know how to get to I'm going to say it again I'm going to take you where you don't know how you're going to get to all you leaders look at me I'm going to take you where you don't know how you're going to get to the word thought in Hebrew is a very unique language it means an intention it means a purpose it means an invention it means a machine it means God's imagination God said right now I'm shaping the plan I'm shaping the strategy that you have no idea how it's going to get there God is actively working on your behalf he's removing people and he's placing people God is actively positioning you to receive your redemption to get out of captivity so you've got to have two things for this to happen number one you cannot live on formula if I could scream this at every face you cannot live on formula you cannot live on formula and many churches are living on formula you've got to live on prophetic instructions you've got to get prophetic prescriptions unique for you unique for your life unique for your background unique for your history unique for your destination that's what daily bread is about God gives you something specific for you you know years ago I did a study on mother's breast milk breast milk is so prophetic have you seen a mother kissing her child she's a breastfeeding mother she's kissing her baby she's got this affection thing going toward the baby but there is a biological signal that goes from the baby to the mother and the mother to the baby it's saying what I need in tomorrow's milk whatever the baby needs in his body more vitamins different minerals whatever it is the mother's kiss tells the baby and the baby tells the mother what it needs tomorrow's milk would not be like today's milk because God God shapes God shapes the mother to give the baby specifically what it needs prophetic milk is coming toward you a prophetic instruction is coming toward you the next thing is supernatural power you're going to get supernatural visitations power that you never thought was available power that specific for the assignment and the person that you are some of you in this room today you're about to be visited by the most high God you're about to have your own holy space you're about to have your own mountaintop experience you're about to have your own it blew my mind story and you've got to have your hope God I want it 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 now the last thing I want to share here this morning is that God wants to refill you with the Holy Spirit it's not enough just to be filled one time you know I was I was in Alphaville which is a very upscale area in Sao Paulo and I'm not talking about the Christian I'm just talking about that culture that area a lot of sophistication the enemy of Bola's move of God is sophistication it don't take all that that's too loud you know I love my pastor Felipe but when he goes ahhh it don't take all that when he jerks it don't take all that it don't take all that screaming and yelling calm down that's sophistication trying to kill the move of God Jesus said unless you become like a child you will not operate in the kingdom of God God's about to reap childlike bola it's going to get your childlike wonder back God give me my childlike wonder back let me be amazed at your presence let me be amazed at your power let me be amazed at how you did things in my life don't lose your childlike wonder bola he's here guys the father wants to be with you the last thing I want to share this morning the bible says be full of the holy spirit the word full of that passage of scripture means to put so much in a bag there's no more room to put anything in to put so much in it runs over it means just leave the faucet on you just overflow 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 and so one of the things that happens with people they get satisfied well that's nice a little sip of the holy spirit that's fine I don't need more and God said I'm about to cause a visitation of overflowing to come in your personal life I'm about to cause there to be a new hunger here's what happens when you get full it's ugly you ever seen a really really good singer and they hit a high note it's not possible without making an ugly face like having a Tourette syndrome but when the holy spirit comes on you if you do it right you look strange if the holy spirit overflows you here's what I saw in my vision in my room I saw the band coming I saw them singing a song I saw you praying in tongues I saw you crying out to God and you said today I want to get ugly today I'm going to be undignified you know when David brought the ark back into when David brought the ark back into Jerusalem he took off the king robe and he began to dance crazy dance his wife was so offended well didn't you weren't you a big shot today why didn't you wear your crown and your robe you embarrassed me in front of all the people and he said you thought that was bad I'm going to get more undignified today God is saying I invite you to be more undignified in my presence Lord we want to put on your altar as children we forget the rules of this world we don't worry about everything that was done and built we want in this station we want to put our dignity on the ground we put on your altar and we say you are just you are digno só o Senhor é Deus libera propósito libera destino enche-nos do teu espírito nessa estação se você quiser vem aqui a frente pode vir vamos me aproximei permaneci o teu olhar me consumir vamos vamos e eu sou todo meu me aproximei permaneci o teu olhar me consumir vamos igreja levante levante as mãos que eu sou o corpo entre os olhos vamos o teu eu me acalço vem em vão todos os mundos amores queimou todos os mundos altre queimou tudo os negros Deus vai te incendiar agora Eu disse que Deus vai te incendiar agora Eu disse que Deus vai te incendiar agora Eu ainda tenho Vamos, vamos Eu ainda tenho lenha Pode me queimar Pode me queimar Vamos, vamos, vamos Eu ainda tenho lenha Eu ainda tenho lenha Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda te confundi Eu ainda tenho lenha Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho lenha 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 Onde está minha localização espiritual hoje Para que eles preguem igreja Para que eles preguem igrejas Para que eles preguem igrejas Puxa o destino que o Senhor tem dessa menina sobre ela. Coloca a câmera no rosto dela aqui. Você vai ver o Espírito de Deus brilhar sobre ela. Vê sobre ela, está vindo agora. Está tocando. Está vindo sobre sua cabeça agora. Está vindo sobre você agora. Vem aqui, Pastor Diogo e Pastor Lisandra, por favor. Preparam-se para o novo na sua igreja. Preparam-se para o novo na sua igreja. Haverá uma explosão de criatividade como você jamais viu. Eu vejo. A adoração se tornando tão radical. Não do altar, mas do povo. Não do altar, mas do povo. E eles vão modelar a partir de vocês, fazendo o que vocês fazem. Deus, sopra sobre eles. Sopra sobre eles, para que eles possam ser os corredores de frente. Filho, eu coloquei um don sobre você. Eu vejo. Quantos anos você tem, Diogo? Quarenta e dois. Forty-two. Deus está dizendo que no tempo que você estiver, cinquenta e dois. Você não vai reconhecer nem você, nem a igreja, nem nada que você está fazendo. Eu estou vendo a unção futura que terá sobre você, disse o Senhor. Está vindo sobre o seu corpo agora. Há uma coisa que vai acontecer em você. Há algo de batalha dentro de você. E você vai quebrar os limites e as limitações de uma geração. Quando o baterista começou a tocar como se fosse numa batalha, numa música de guerra. Algo vai romper dentro de você. O Senhor, let what was on David come on in. Que a unção de David venha sobre ele. O Senhor, let what was on David come on in. eu vejo pessoas muito ricas vindo para sua igreja e a marca será essa eles serão como crianças você lutou isso toda sua vida essa coisa sofisticada eu não quero que minha maquiagem saia muito eu não quero que minha maquiagem saia muito eu não quero suar demais mas hoje Deus diz, está quebrado você vai ser a corredora inicial de um mover do Espírito e eu vejo as mulheres dizendo isso se ela pode, eu posso se ela vai, eu vou se ela vai, eu posso se ela deseja, eu desejo se ela pode, eu posso se ela quer, eu quero pai, que haja um novo ambiente de coisas que aconteçam diferentes sobre esse casal que eles sejam os corredores de frente dos batedores para poder e que o Senhor do nada faça com que coisas surjam mas você representa o meu reino você trabalha a partir do bola, mas você representa o meu reino pai, eu te agradeço por todos os pastores aqui no altar e hoje há uma nova unção de atitudes como de criança um novo poder que está vindo sobre você agora uma nova atitude um novo poder uma nova simplicidade uma atitude como de criança sem sofisticação não vai ser sofisticação humana será divina pai, que isso venha sobre todos eles aqui que venha sobre ela aqui agora nós te agradecemos nós te agradecemos aplauda ao Senhor Igreja pode vir queimar pode vir queimar eu ainda tenho fome eu ainda tenho fome pode vir queimar pode vir queimar nos tornamos responsáveis a chama não vai apagar nos tornamos responsáveis a chama não vai apagar dê o teu maior prazo ao Senhor e adore-o nesta manhã aleluia é isso igreja fala pro seu irmão é de geração em geração o mover de Deus vai continuar de geração em geração quer inclusive aquele vídeo que a gente estava no grupo agora há pouco já está solto já está aí dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender o que é de geração em geração vamos lá só para você ver e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo esse vídeo, você tá vendo? Fui eu que editei. Meu nome é Rian, tenho 11 anos, faço parte do Ministério Juniores e sou aqui de Bola de Neve, Curitiba. Cadê o nosso editor de vídeo? Deve estar na salinha da comunicação. 11 anos, esse vídeo você acabou de ver, que eu não saberia fazer nem o primeiro segundo, foi editado por um rapaz, um jovem rapaz de 11 anos de idade. É de geração em geração e o mover continua. Levanta o seu mão bem alto, fale comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar tudo juntos? Pai nosso que estás nos céus. Dê um brado ao Senhor aí. Adore, gente. Ó. São meio de 15 e vai ter bastante intervalo. A gente volta aqui às 3 da tarde. Daqui a 5 minutinhos só. São meio de 15, meio de 20. Eu vou estar ali na frente já, para fazer indicatório nos livros de quem quiser. Tá bom? Levanta o seu mão bem alto. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus venha sobre a tua vida. Que o Espírito Santo nos visite. Se prepare para um culto da tarde muito abençoado. Para um culto da noite cheio da glória de Deus. Nos vemos daqui a pouco, às 15 horas. Deus te abençoe. Amém.